Quantas notícias nós vemos diariamente de criminosos aplicando golpes em pessoas distraídas e que não têm tanto conhecimento em determinadas áreas, como operações bancárias ou em qualquer um que cruze seu caminho, como eu ou você. A tecnologia avança para coibir ações deste tipo e aumentar nossa segurança, mas parece que o progresso das técnicas de quem quer fazer o mal caminha juntinho, ou até em passos, digamos, mais largos. Pessoas que agem de forma ilegal em benefício próprio, os famosos vigaristas, geralmente são repudiados por todo mundo, não é? Bom, a princípio sim, a não ser que você faça isso muito bem, mas muito bem mesmo. Vou te lembrar de dois casos icônicos que comprovam o que eu estou dizendo. Você conhece os nomes Jordan Belfort e Abnel Júnior? Hum, provavelmente não, né? Mas se eu falar dos filmes O Lobo de Wall Street, hum, e prenda-me se for capaz. Ah, agora você lembrou, não é? Eu aposto que mesmo que você não tenha visto, provavelmente já ouviu falar e até mesmo sabe do que se trata a história. Não sabe? Então, Jordan Belfort foi o fraudador da Bolsa de Valores que inspirou o longa-metragem dirigido por Martin Scorsese. Inclusive, o roteiro foi inspirado na autobiografia de Belfort. A história narra a trajetória por esquemas fraudulentos na compra e venda de ações no mercado financeiro, além de um sistema de lavagem de dinheiro que juntos deixaram o rombo de mais de 200 milhões de dólares. E Frank Abnel Júnior é a inspiração por trás do sucesso Prenda-me se for capaz, que conta como funcionava as trapaças de um dos maiores estelionatários do mundo. Além de fraudar o sistema financeiro, imprimindo seus próprios cheques para adquirir dinheiro, ele ficou mundialmente conhecido pela habilidade de agir sob várias identidades, indo de professor a advogado, de médico a piloto de avião. E o que essas histórias têm em comum, além do fato de serem réus confessos e causarem milhões de prejuízos a pessoas e aos cofres públicos? Os dois foram representados por ninguém mais, ninguém menos que Leonardo DiCaprio e tiveram suas fazanhas imortalizadas no Hall da Fama de Hollywood. Bom, só que nossa história de hoje não recebeu os holofotes da mídia a ponto de ganhar um longa-metragem, protagonizado por um galã. Bom, pelo menos não ainda, quem sabe? Mas isso não significa que seus feitos foram menores, viu? O impostor que vou apresentar para você tem no seu currículo a compra de um famoso time de futebol, o controle de um banco de investimentos e a obtenção dos direitos exclusivos de mais de um trilhão de dólares em minerais. Tudo isso usando apenas suas habilidades de atuação, lábia e muita confiança. Com isso, foi possível enganar um espião experiente, contratar os serviços de um ex-técnico da seleção inglesa, além de confundir o grande ditador da Coreia do Norte. Ha! Dá pra acreditar? Conheça agora a jornada de Russell King, um dos maiores vigaristas que já existiu. Bom, ainda jovem, King demonstrou muito talento com oratório. Era inteligente, charmoso e muito ambicioso. Ele conseguiu o cargo de presidente de uma editora antes mesmo dos 30 anos. A Celebrity Group Rodings tinha uma vida que esbanjava sucesso às pessoas à sua volta, frequentando os melhores restaurantes e dirigindo carros caríssimos. Porém, longe dos holofotes, a empresa que administrava afundava em sérios problemas financeiros. Não é difícil imaginar qual estratégia Russell usava para lidar com a situação, investindo em produtos e serviços para alavancar a empresa ou através do caminho mais curto, fácil e legal. Ele era proprietário de um carro avaliado em mais de um milhão de libras, um Aston Martin se desagatou. Seu plano era esconder o automóvel na garagem de um amigo e acionar o seguro, alegando que havia sido roubado. Sua fraude foi descoberta após uma simples investigação e ele foi preso, sendo acusado também de outras falcatruas cometidas na companhia que administrava. Seu próximo golpe se deu na ilha de Jersey, uma região autônoma que compõe o Reino Unido, localizado no Canal da Mancha, entre a Inglaterra e a França. Depois de sair da prisão, Kim fundou uma empresa de serviços financeiros com um sócio. Contudo, como ele manteve seu estilo de vida extravagante, não demorou para os problemas monetários começarem. A situação se agravou com a morte repentina do seu parceiro e Russell aproveitou a oportunidade para esvaziar os cofres da empresa e fugir para Bahrein, no Oriente Médio, com 670 mil libras. Em 2009, retorna ao Reino Unido, agora com planos muito mais ambiciosos. Seu primeiro alvo foi um banco de investimentos chamado First London. Ele se apresentou como representante da família real de Bahrein, possuindo 5 bilhões de dólares à sua disposição para realizar investimentos. Como a instituição financeira não era tão grande na época, a história lhe saltou os olhos por ser extremamente promissora. Eles então enviaram seu consultor mais experiente, Joe Walker, um ex-oficial da Força Aérea Real, ex-diretor e espião da Inteligência de Defesa do Ministério da Defesa britânico. Qualquer vigarista teria fugido nesse instante, mas Russell King apostou nas suas habilidades de persuasão. E não só ganhou a confiança de Walker, como recebeu 49% das ações do First London e se tornou proprietário da metade do banco inglês. Alguns meses depois, seus esforços se voltaram para o Knott's County Football Club, um dos primeiros times de futebol profissional do mundo. Apesar de não estar na liga principal na época, trata-se de um clube tradicional e bastante prestigiado na cultura local. Apesar das transações para a compra de uma equipe com essa notoriedade não serem simples, King sempre encontrava um caminho. Ele fez enormes conferências em hotéis de luxo em Bahrein, mostrando planos audaciosos para o futuro do time que impressionaram a diretoria. Conseguiu até mesmo uma pessoa para se passar como príncipe do país, dando mais credibilidade para seu esquema. Além disso, o fato de possuir metade de um banco e poder usar isso como garantia, ajudou muito nas suas negociações. Russell não só conseguiu realizar a transação, como algumas semanas depois convenceu o aclamado técnico sueco Sven-Goran Ericsson, que já havia comandado a seleção inglesa a liderar seu time nessa nova etapa. E como era um exímio estrategista, essa jogada já fazia parte da próxima fase do seu plano, ainda mais ambicioso. Controlar os direitos de exploração das minas de ouro, ferro e carvão da Coreia do Norte. Por mais que pareça um alvo aleatório, King já estava de olho nesse objetivo e estava juntando contatos e informações ao longo dos anos. Assim, ele já sabia exatamente como agir. No final de 2009, ele voou para o país asiático, acompanhado de outro suposto príncipe de Bahrein e do técnico sueco. Russell sabia das ambições norte-coreanas para a Copa do Mundo de 2010 e usou Lee Sven e sua influência na FIFA para prometer garantias para a seleção, que acumulava participações inexpressivas no campeonato. Depois disso, King apontou a Kim Jong-il e seus representantes, que a falta de recursos do país impedia que fossem acessadas as riquezas inestimáveis de suas terras e propôs comprar os direitos de exploração por uma quantia exorbitante de bilhões de dólares, além de os navios de combustível da nação que ele representava, Bahrein. Pronto. Estava feito. Russell transferiu os direitos para uma de suas companhias na Europa, que avaliou os royalties em cerca de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Com isso, ocorreu a maior fraude da história, que colocaria a empresa de King como uma das mais valiosas na época. Mas como não poderia deixar de ser? Os problemas começaram. Os golpes megalomaníacos de Russell King eram sempre baseados em promessas e não em dinheiro. E quando as promessas não podem ser cumpridas, começam a levantar suspeitas. Os navios de petróleo nunca chegaram à Coreia do Norte, bem como o dinheiro prometido pelas minas. Os jogadores e funcionários do time de futebol não tiveram seus pagamentos realizados e o clube se afundou em dívidas. O banco de investimentos não recebeu nenhuma movimentação das contas da Família Real e também suspendeu os contratos, percebendo que tudo não passava de um golpe. King fugiu novamente para Bahrein, onde continuou a praticar fraudes menores até ser finalmente pego e extraditado. Ele foi julgado e condenado a seis anos de prisão. Contudo, cumpriu apenas três anos da sentença. Sendo que mais da metade do tempo foi durante a pandemia mundial, em que a maior parte da população estava com sua liberdade restrita de qualquer forma. política. Bom, pelo visto, não é só a justiça brasileira que tem brechas a serem exploradas, não é? Olha lá. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.